Perfeito. Oi. Oi, Arrigo. Bruno Cesar. A gente quer saber o que você está ouvindo no momento. Tem um grupo chileno muito interessante. Pulando. Inspiração no rock progressivo. Uma complexidade musical, mas que não perde a capacidade de comunicação. João Gilberto. Eu sempre escuto João Gilberto. Um cantor de Buenos Aires, que é o Carlos Villalba. Eu estou ouvindo a Elisete Cardoso também. Eu estou ouvindo o Quarta B. Gravar um CD com a obra do Moacir Santos. A Letícia Sabatello, eu tenho trabalhado com ela na Caravana Tonteria. Agora vai ter um show no Rio, semana que vem. Juliana Cortes, aí de Curitiba. O Stionowski, ele é um cara aí de Curitiba que comprou o meu piano. Eu escrevi um arranjo pra ele pra Quarteira de Cordas. Agora no último CD dele. E a gente se vê na próxima quinta. Falou. pra vocês. Um abraço aí. Tchau, Igor. Obrigado. Tchau, Igor. Obrigado. Tchau, Igor. Tchau, Igor.